Olá, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para trazer algo de Deus para a tua vida. Dividir esse momento em nome de Jesus. Vamos lá? Salmo de número 119, versículo 73. Está escrito as seguintes palavras. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. O Senhor, na sua palavra, Ele nos mostra. O Senhor, na sua palavra, Ele declara a respeito de quem nós somos. E de quem nós podemos ser em Deus. Ele mostra até mesmo que há um lugar para nós nele. Mas a formação do homem, assim como diz até mesmo o Salmo 139, o salmista dizendo que até mesmo se informa no ventre da mãe. Lá o Senhor já conhecia o salmista. E lá no ventre da nossa mãe, quando nós até mesmo estávamos em formação, lá o Senhor já nos conhecia. Já sabia exatamente a nossa vida do começo ao fim, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Mas Ele diz assim, as tuas mãos me fizeram e me formaram, me deram forma. Eu sou assim que, pela graça do Senhor, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Bom, nasci, então a coisa mais sábia que um ser humano faz, a partir do momento que ele nasce para essa vida, a partir do momento que ele vem para essa vida, uma coisa extremamente sábia é justamente isso. É buscar o Senhor, é realmente entregar a sua vida ao Senhor, é realmente buscar entendimento do Senhor. Porque a partir do momento que nós buscamos entendimento do Senhor, nós estamos aprendendo o caminho dEle. A partir do momento que estamos buscando entendimento do Senhor, justamente nós estamos buscando o caminho da salvação. Estamos buscando exatamente isso, maneiras de nós trilharmos aquilo que Deus quer. Quando estamos buscando o entendimento do Senhor, nós estamos trilhando, querido, as pegadas do nosso Mestre, assim como faziam os discípulos e assim como faz qualquer discípulo. Quando ele é tratado ali pelo Mestre, ele procura andar na poeira das sandálias do seu Mestre, na pegada, na mesma pisada, justamente junto ali com o seu Mestre para aprender, para não deixar escapar exatamente nada, mas para aprender exatamente como o seu Mestre faz, como ele fala, como ele age, enfim, absorver aquilo que o Mestre tem para passar para si, para transferir para si. Assim o salmista diz, olha, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Porque é isso, querido, e é isso que é muito importante, porque nós entendemos que os mandamentos do Senhor são coisas espirituais. E nós não aprendemos simplesmente uma universidade. Claro, sim, a universidade nos ensina letras, culturas, maneiras, enfim, mas a questão é que os ensinamentos do Senhor, a Palavra de Deus para as nossas vidas, a direção do Senhor, ela é aberta, abre a nossa mente ali justamente através do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa pode se formar até mesmo, e é claro, é muito bom buscar a informação, formação e entendimento, sim, nas letras, sim, claro, mas nada melhor do que o Espírito Santo de Deus para nos instruir e nos ensinar aquilo que vem do alto. Ele abre a nossa mente, Ele nos dá entendimento, e nós conseguimos entender exatamente qual a vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então quando entendemos isso, querido, nós buscamos o conhecimento do Senhor e Ele nos mostra, Ele coloca na nossa frente o banquete da Tua vontade. Como diz lá a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, nós podemos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, mas recebendo entendimento da parte do Senhor, tá bom? E eu quero dizer para você que, quando recebemos entendimento do Senhor, Ele já abençoa nós, a cada um de nós. Por quê? Porque Ele já vai conhecer cada um de nós. Ele passa a conhecer, Ele passa a nos abençoar, só pelo fato de nós querermos conhecer Ele e nos aproximarmos dEle através do conhecimento. Ele disse certa vez, o povo erra, perece, sofre por falta de conhecimento. Errais e não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, elas tecificam de mim. Então, quando procuramos nos aproximar do Senhor, através do conhecimento, através desse relacionamento íntimo, o Senhor é aquele que estende a mão dEle sobre as nossas vidas, Ele abre as comportas dos céus para cada um de nós e derrama muito mais ainda um são poder e conhecimento sobre nós, para que nós possamos mais e mais estar na presença dEle. Tá bom, amado? Glória a Deus. Eu quero encerrar por aqui, pedindo mais uma vez para que você se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, para que você deixe o seu joinha, se você ainda não fez isso. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço, querido. Deus te abençoe. Até lá. Fica com Deus.